Esse Espírito de Deus comunica à igreja que o noivo vem Esse Espírito de Deus que incendeia esta casa Comunica à igreja que o noivo vem Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és tipo de louvor Só em Ti confiarei Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que em mim estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Ele vem Ele vem Esse é a certeza Onde você tem Que Ele vem Ele vem Te buscar Oh, Tu és a minha luz Tu és a minha luz A minha salvação e a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Jesus, Tu és santo, ó Senhor Oh, Jesus, Tu és santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que em mim estás E um dia voltarás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que em mim estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Oh, Jesus maravilhoso Oh, Senhor Nesta esperança Nossa esperança está em cheio Vem Jesus Vem Jesus Mara, amada Amor, amém Chama o Teu Mestre Vem Jesus Mara, amada Vem Jesus Vem Jesus Para nada Parabéns Parabéns, Senhor Jesus Vem, vem Vem Jesus Porque a Tua força Nós estamos preparados Parabéns, Senhor Jesus Parabéns, parabéns Vem Jesus Vem Jesus Para nada Parabéns, Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para nada Vem Jesus 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 Para nada Vem, Senhor Jesus Eu só em Te confiarei Só em Te confiarei Eu nada perderei De frente eu irei Pois eu sei Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Que um dia Voltarás Do céu Para nos buscar Para sempre Reinarás Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Tchau, tchau.